E aí galera, beleza? Menizão aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo da série de Minecraft Aventura e vamos continuar. Então, se vocês estão curtindo, já conto o compartilho de vocês, né? Deixe um likezão aí no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe os amigos e bora para mais um episódio. É... eu acho que eu tenho que arrumar essa... a resto da escadaria, né? Até aqui. E eu já vou aproveitar para fechar essa parte aqui com cerca também. Inclusive, eu tenho aqui, ó. E eu acho que dá para abrir um caminho para cá também, ó. Deste jeito... é, não vai ficar muito seguro. Os mobs ainda vão vir de lá, né? A não ser que eu deixe assim. Mas mesmo assim, eles podem cair ali e vir para cá. Fechar ali, então. Aí, acho que agora... Eles vão continuar conseguindo vir por aqui, ó. Não tem... não tem muito o que fazer aqui. Deixa eu fechar para cá. Aí, ó. Não, é melhor não colocar a cerca para lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar portão aqui. É a única coisa que tem para fazer. Inclusive, eu posso tirar este aqui. Colocar aqui. Beleza. Vou deixar assim. Deixa eu colocar uma tocha aqui. Não sei por que eu não fiz isso antes, ó. Coloquei outras tochas aqui. Coloquei só em cima do portão. Sendo que precisa de iluminação também nessas partes. Aí. Tá, eu vou pegar escadas. Não, na verdade elas estão aqui, ó. Vou ter que fazer mais. Tá, eu vou precisar de mais. Deixa eu usar isso daqui, ó. Boa. Acho que vou fazer... Vou fazer tripla. Beleza. Agora, para cá. Ops. E a última aqui para a gente finalizar. Ah, não. Tem mais aqui. Vai ter que ser... Duas escadas ou então eu faço isso daqui que eu estou fazendo. Beleza. Não faz sentido colocar a escada aqui. Mas agora já foi. E as últimas aqui, ó. Beleza. É... Deixa eu colocar essa pedra aqui. Tá ok. Tá feito aqui então. Agora eu vou colocar cerca... É... Eu não preciso até fechado aqui, na verdade, ó. Aí, deixa assim, deixa aberto. Uma hora que a gente quer ir para lá... Com pressa... Aí não vai dar. Tá. Eu vou fazer mais cercas agora para... Fechar... Fazer divisão aqui... Fazer divisão ali, né? Precisa de bastante graveto. Onde é que estão as cercas? Ela tem que refinar essa madeira, né? Tá. Isso daqui já é o suficiente. Eu vou fazer portão também. Maravilha. As coisas que a gente plantou no episódio anterior... Já estão nascendo aí. E... Mais uma cerca aqui. Tá ótimo, então. Ah... Calma aí. Não terminamos. Agora que eu fui ver. A gente precisa fechar esse lado aqui também. Com cercas, porque... Senão os animais vão fugir, né? E lá vamos nós fazer mais cercas ainda. Eu não sei se já saiu aqui no canal. Porque esse vídeo aqui vai sair ao meio-dia. Talvez já tenha saído de manhã, mas acho que vai sair de tarde. Às 15 horas no lugar do vídeo do GTA. Um vídeo de Farming Simulator 2022. Só que sem comentário. Só o vídeo assim da... Do jogo. Quero fazer um teste no canal. Vamos ver como que vai se sair. Um vídeo desse jeito, né? Só o jogo. E mais nada. Vamos ver como que vai... Ser... Ser... É... O feedback. Olha só, galera. É... Eu ia atrás dos animais. Porém, eu lembrei que eu ainda não fiz... O portal... O portal... Do Nether. E eu acho que eu vou fazer isso agora. Eu vou precisar de... Obsidiana e também de uma pederneira. Vamos ter que conseguir isso aqui no meio, cara. Da selva. Ah, vocês estavam pedindo a seed do mapa, né? Eu vou deixar a seed aí pra vocês, ó. Tá aí a seed, ó. Ah, tá... A minha... Câmera tá na frente. Pera aí. Beleza. Agora sim, ó. Tá aí a seed. Pra vocês, pausem o vídeo aí e copiem. Maravilha. É... Eu vou... Cara, eu acho que eu devia fazer isso aqui. O que? Procurar... Cascalho aqui. Ó. Na caverna. E lava também. Aqui. Que é o melhor lugar pra encontrar, né? Ah, na verdade eu já tinha encontrado. Eu só preciso... Eu preciso... Achar aquele lugar de novo. Que eu acho... Que... É pra cá. Ou... Pro outro lado lá. Aproveitar pra pegar esses minerais de ferro aqui também. Lava... Não, mas eu acho que não foi pra cá, não. Acho que é lá pro outro lado. Vamos correr pra lá. É claro que eu prefiro encontrar lava, né? Daí eu só jogo o balde d'água e já consigo um monte de obsidian. Ah, eu só não sei se picareta de... Nossa, que legal. Não sei se picareta de ferro... É... Vai dar pra pegar, né? Esse aqui é o problema. Esqueletinho, vai esqueletinho. O problema é a picareta de ferro. Eu precisava encontrar diamante. Olha isso daqui, cara. Tá muito massa. Vou tentar encontrar algum diamante aqui. Vou usar uma picareta. Eu tenho que encontrar, na verdade. Eu devia ter encontrado, né? Eu vi água lá embaixo. Acho que dá pra saltar daqui. Deixa o bloco em cima, cara. Ó. Tem água lá, ó. Só que tem que ir certinho, né? Pera aí. Se eu for por aqui... Acho que é mais fácil. E a água tá pegando em dois blocos. Olha lá. Cara, que show. Pera aí. Mais um pouquinho pra frente. Tá. Partiu. Deu ser... Olha lá. Um diamante. Pelo menos é alguma coisa, né? Um diamante. E encontramos lava também. Beleza. Bora lá, meu filho. E... Que vibração, hein? Vê se tem mais alguma coisa por aqui. Às vezes ele fica meio escondido. Tá. Deixa eu terminar de quebrar essa picareta aqui. Já era-se. Vamos continuar por aqui, né? Daqui a pouco a gente encontra mais um. Mais um diamante. Com essas cheiras aqui é muito fácil. Porque, né? Você consegue ver bem de longe. Onde é que tem. Os minérios. Muito ouro. Mais minérios de ferro. Firestone. Nossa, eu pensei que... Eu pensei que aquela lula ali, ó. Fosse diamante, cara. Valeu, Creeper. Olha! Batata. O zumbi, quando morreu, ele spawnou. Dropou batata, cara. Para a nossa plantação. Que ótimo. Que sorte. Que sorte. Peraí que escapou aqui. Tá, peguei. Vamos continuar. Eu explorei para esse lado aqui. Estou confiante de que vou... Encontrar... Mais diamante! Ah! Aí sim. Mais um. Aqui, ó. De grão em grão, a galinha enche o papo. Pegar também minerair de ferro. E... Eu... Em... É... E aí... E aí... Olha só. E aí... E aí... E aí... E aí... Por que não? Só mais um diamante. E a gente já pode fazer o portal. É, chegamos no limite aqui. Agora tem que voltar tudo. Olha ali onde é que tava. Olha onde que estava. Escondido o diamante, cara. Que maravilha! Peraí. Ótimo, temos três. Agora sim. Vamos voltar pra lá. Ah, agora temos que ir até a lava, né? Temos que ir até a lava. Para jogar água nela. Fazer e pegar a bisidiana. Sai daqui, ó. Nem lembro pra que lado que é. Que eu volto? Nossa. Nossa. Boa. Tem lava aqui, mas não é bem a... Bem a lava que eu quero. Essas cachoeiras aí, elas não são muito úteis. Porque a gente precisa do... Da fonte da lava, né? Tipo, aquela que tá lá em cima. Não é essa... Essa parte aqui. Bora voltar lá pra cima. Só que, tipo assim, eu tô caindo nos lugares aqui, cara, que eu não tinha explorado antes. Olha só isso. Olha só isso. Olha só isso. O esqueleto vindo aí, com sangue nos olhos. Olha só isso. Olha que isso, cara. Tem muito minério. opa, ali tem um... Tem uma lá. Lá também. Aparentemente. Susto, quem? Tá, eu tenho que fazer, na verdade... A picareta já. Já vou fazer agora, onde é que está? Aqui, ó. Opa. Às vezes eu faço uma inchada, sem querer. e aí. e aí e aí e aí Olha, eu já passei por ali Ah, agora tá começando Não, não é isso Esse corredor aqui, ó Uou Cara, que massa Mas ainda assim, eu tenho que ir lá pra cima Opa Obrigado, esqueleto Graças ao esqueleto aí, ó Encontrei mais diamantes Maravilha, cara Olha isso E agora eu vou lá pra cima Eu acho que eu já estive por aqui Esses pedregulhos aí dizem alguma coisa Ah não Esse pedregulho é porque a água A lava encostou na água, né E formou essa escada De pedregulho O que é isso, cara Esse ganho tem que pular na água É É bastante lava, né Peri Peri Presumindo eu fiquei sem comida Olha Olha Finalmente Primeiro obsidiano Pô Consegui 10 desse jeito aqui Cara, vai ser bem trabalhoso E já era as lava Aqui Galera, eu vou ter que ir pra casa Porque Eu fiquei sem comida E também quero plantar isso daqui Plantar aqui Deixa eu pegar ali Farinha de osso Daí já dá pra fazer Aumentar, né A plantação Olha aí Ok Melancia aí também Melancia não precisa aumentar a plantação Porque, né Já fiz o que eu queria fazer Então já tá de boas Tá ótimo Vamos lá pra cima Colocar esse minério de ferro Pra derreter também No alto forno Aí Galera, ficando por aqui A gente continua no próximo episódio Tá bom Muito obrigado a quem assistiu E até lá Valeu e Falou Tchau 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 Tchau